Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! E assim, galera, eu estarei trazendo um vídeo pra vocês lá no canal do Mr. Leo, eu estarei vendo com vocês agora uma teoria nova de FNAF, que parece que é uma história, um novo vilão, enfim, eu estarei vendo com vocês no aquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, eu não esqueci desse vídeo, como eu falei pra vocês até na live também que eu estarei trazendo, alguém me perguntou se eu ia parar de ver algum vídeo relacionado a FNAF, e não, não vou parar, vocês que pararam de sugerir, tá bom? Vocês podem sugerir nos comentários, e aqueles que tiver mais like, eu vou dizer aquele que eu vou assistir, beleza? Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita, já sabe o esquema de espada do negão, a Black Shark, está aqui pra você me ajudar à vontade, continua sentadinho me dando visualizações, e depois você se levanta e vai navegar contra o blalalalá. Eu me enrolo pra caraca, por isso que alguém me perguntou, por que você faz aquele blalalalá, é por isso, que eu me enrolo, eu ligo, aí eu falo blalalalá, é por isso. Agora sim, em relação a você demora, bom, para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu-a! Vamos ver. Próximos meses, um novo FNAF vai ser lançado, mas a história não tinha acabado no incêndio do FNAF 6. O que exatamente aconteceu depois? Quem é este novo vilão? O que ele está tramando? Bem, se você quer saber sobre isso, sobre o que significam os teasers para o novo game, este é o episódio 100 com vocês. Bora ver. Olá, internet! Sejam bem-vindos ao seu programa favorito, que recomendo a vocês lavarem as suas mãos e ficarem dentro de suas casas, com uma máscara para ficar mais seguro. O nosso mundo não está passando pelos seus melhores momentos, tem um vírus por aí, e é recomendado que a gente se exole um pouco do mundo, em uma espécie de quarentena. Tudo por causa de um morcego. Ah, eu gostava mais deles quando só serviam para inspirar crianças a cometer o crime. Ao menos, não foi aquele vírus da formiga que se adaptou, caso isso acontecesse, teríamos instaladores por aí. Ou não, eles levam mais tempo para aparecerem, né? Oh, desculpem, eu não sou especialista em The Last of Us. Mas não olhe apenas pelo lado bom, pense pelo lado bom. Agora você pode colocar suas séries em dia, ou games. O importante é ficar seguro. E esta semana eu vim para tirar o tédio de sua quarentena. Então pegue sua pipoca, coloque um fone de ouvido e prepare-se para mais um episódio de teoria, pois FNAF voltou a um tempinho, eu sei. Ah, teoria, eu falei que não, eu acho. Mas temos uma agenda para cumprir aqui, ok? Desta vez, Scott decidiu investir no futuro com FNAF para VR. Sim, o pseudo-óculos que em tese simula uma realidade super maneira, mas que na verdade só serviu para nos dar vídeos e gifes muito engraçados. Não, não, eu não estou brincando, tem muitos deles por aí. Mas não me entenda mal, FNAF é um dos poucos games que realmente saíram bem em VR. É um game assustadoramente incrível, imersivo, bem desenvolvido, com suspense que assusta de verdade. Bem, eu não vou fazer uma review desse game, afinal, eu não sou um crítico de games da mídia especializada. Meu trabalho aqui é outro. Revelar a história sombria que este game esconde. Isso é pra entender vocês até o final do vídeo, claro. Bem, a princípio não temos nada aqui nos mostros onde esse game tem lugar na franquia que já conhecemos, ou se eles simplesmente queriam na série. Aqui nós jogamos através de diversos minigames que vão sendo disponibilizados. Nós passamos por todos os cenários dos games anteriores. E não, não é pela nostalgia. Tudo porque, segundo o narrador, um desenvolvedor indie sujou a imagem da empresa durante a última década com games que contavam uma história que não é, entre aspas, real. E por isso eles entraram na era digital para tentar recuperar a reputação da empresa. Tipo, olha gente, não foi bem isso que aconteceu. Vocês realmente acreditaram naquele cara? Essas cílias são os possuídos negativos. Podem vir comer no nosso restaurante à vontade. Olha, você disse um dele. A Fastburn Entertainment não se responsabiliza se o animatronic saltar e morder seu lábio no pontão. Ok, eu sei, parece que houve uma quebra de quarta parede aqui, mas eu como especialista em teatro digo que não. É muito mais emocionante que isso. Scott, de alguma forma, soube dos eventos que supostamente aconteceram nos restaurantes da Fastburn Entertainment. É mencionado isso novamente ao decorrer do game. E a Fastburn, para contra-atacar as acusações, pois ele estava de saco cheio desse cara, cria Help Wanted, para limpar a imagem deles e ocultar as trajetas que Scott estava tentando expor para o público. Tudo para tornar a Fastburn, uma empresa family and friendly novamente. Ou seja, Scott, na verdade, canon dentro do universo de Five Nights at Freddy's, tendo um lugar na lore do game. Boom! Conforme você vai avançando, vai se tornando cada vez mais visível que o game tem mais segredos do que a gente pode ver na superfície. Confie em mim, tem mais do que você imagina. Vasculhando os lugares com VR, podemos encontrar diversos objetos como moedas ou, o mais importante, fitas. Essas fitas, às vezes, estão super bem escondidas e, às vezes, nem tanto. Bem, as teorias todas estão se formando em torno delas. E é muito provável que você já tenha ouvido falar sobre. No todo, temos 16 fitas que, quando juntas, podem nos ajudar a ligar todas as peças dessa história. Ah, e também pode liberar um monstro na pizzaria virtual. Mas, ei, cavaleiro! Embainhe sua espada porque não é como se fosse um boss. Na verdade, ele vai se personificando a cada fita que você consegue. Os arquivos do jogo se referem a ele como Glitchtrap. Five Nights at Freddy's com Freddy, Dica, Bonnie e Foxy estrelando Glitchtrap, o animatrônico virtual. Tá, tá, pera, espera um segundo. Um coelho amarelo com o olho roxo. Ei, calma, comentário está anônimo com foto de anime no perfil. Nós já vamos chegar lá. Para entender quem é este novo personagem, precisamos voltar para as fitas. Elas, na verdade, não são encontradas em ordem cronológica. Resumidamente, ela fala sobre alguns códigos e outro beta tester que estava antes da gente, chamado Jeremy. Mas não vamos se aprofundar aqui, pois eu não quero que este vídeo fique muito confuso. Mas vamos focar nessa garota das fitas que gravou elas e as escondeu dentro do game. Bem, nada mais justo do que chamá-la de... Que tal, garota das fitas? Criatividade com nomes nunca foi uma forte. Mas whatever, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi na fita 5, quando a garota menciona um cliente. Calma, deixa eu ler aqui que de repente vocês talvez não possam estar lendo aí, conseguindo ver. Alguém definitivamente esteve aqui durante a noite. Deve ter sido o cliente. Quero dizer, eles nos enviaram essas coisas em primeiro lugar, sem explicação. Nos disse para digitá-lo, disse que agilizaria o processo. Eram apenas placas de circuito impresso e coisas assim, parecia bem velho. A garota das fitas não nos dá uma informação muito específica, mas alguém deu circuitos para agilizar o processo de desenvolvimento do game. Isso é uma informação bem importante, lembre-se disso. Após isso, ela fala mais sobre o glitch trap. E explica que na verdade, ele está conectado com as fitas que encontramos. E que ele fica cada vez mais e mais poderoso a cada fita que coletamos. Até ele ser sumonada por completo, claro, após termos coletado todas e estarmos no fim do game. Bem, talvez você deveria ter dito isso antes e não na última fita. E talvez você nem devesse ter programado uma sala específica para a gente coletar elas. Já pensou nisso, garota das fitas? Esse é realmente seu nome? Gente, eu não confio em você. No fim, ela nos informa que este animatronic, o glitch trap, tem apenas um objetivo. Escapar de dentro do game. E ele pretende fazer isso através de uma espécie de transferência mental com o nosso personagem. Porém, a garota das fitas diz que existe uma forma de impedir isso. Um plano arriscado, forçando o reset do sistema do game. E em tese, isso iria parar dele e deletá-lo consequentemente. Ao menos, isso era o que deveria ter acontecido. Porém, eventualmente, o glitch trap consegue assumir o controle do nosso corpo. O glitch trap deveria estar morto. Mas nos deparamos em uma cena onde estamos trancados dentro de uma sala. Enquanto o glitch trap faz chupar a gente. Assim, encerrando o game. Mas isso não soa como um final bom pra mim. Como todo mundo diz que é. Bem, vamos entender o que realmente está acontecendo aqui. O glitch trap tenta possuir a nossa mente. E a gente tenta parar dele. Porém, a gente se vê trancado dentro de uma sala com uma porta de metal. Essa sala é nada mais nada menos que a sala secreta de FNAF 1. Uh, rapaz. Como sempre, se houver alguma emergência, vá para a sala segura. Ela não está incluída no layout do mapa digital programado para os animatronics ou sistemas de segurança. Esta sala está oculta para clientes e animatronics e está sempre fora das câmeras. Meu Deus, a minha leitura é péssima. Só foi mencionada a existência de uma sala com uma porta de metal como esta nos games. A de FNAF 1, que caso você aumente o brilho, você pode confirmar que é a tal pelo papel de parede logo atrás do nosso novo animatronic favorito. E como vocês se lembram, na timeline, esta é a sala em que William Afton fez sua primeira vítima. E eventualmente sofreu as consequências, sendo morto e se tornando o Springtrap. Trap! Na porta que vemos tem marcas de mão, como se alguém muito ferido tivesse tentado sair dali. Pelo tamanho da mão, diria que foi o William, quando o traje matou ele. E isso não responde muita coisa, na verdade levanta uma série de outras questões. Como o Glitchtrap sabia disso? Por que estamos sendo trancados? O que o jogo quer nos contar? Caso não tenha ficado claro para você, é como se Glitchtrap tivesse conseguido fazer a transferência mental. E depois disso, ele trancou a nossa consciência na sala secreta. Finalmente concretizou seu plano e escapou do game, usando o nosso corpo. E está por aí, fora de controle. Agora, se meus surtos estiverem corretos, eu aposto que sei quem Glitchtrap é. E por que ele está preso aqui? E por que ele queria sair para fora do game? Eu acredito que Glitchtrap seja William Afton, a.k.a. Springtrap. Claro, os trajes são muito diferentes, mas eu posso explicar. Na fita 5 é mencionado que certos circuitos foram dados da equipe de desenvolvimento para acelerar o processo. Sim, seria ótimo para a criação de personagens. Eu acredito que esses circuitos vieram a partir do traje de William Afton, que estava no incêndio de FNAF 6. Isso faz sentido para mim, porque Glitchtrap poderia ter qualquer forma, mas ele tem a exata forma de Springtrap. Claro, menos desgastado. Nós sabemos que o cérebro ou a alma de William Afton estava conectado com o traje. Como já foi mencionado diversas vezes na franquia, ele deveria ter morrido primeiramente no minigame de FNAF 3, mas ele voltou. Ele queimou, mas por ironia do destino, alguns circuitos de seu traje foram colocados no game, fizeram o close de sua consciência. William assume a forma de Glitchtrap e agora tenta encontrar uma forma de sair de dentro do game. Então, ele consegue sua primeira vítima. Afton troca de mente com a pessoa que está testando o jogo com êxito. A consciência, então, fica presa na sala secreta, um lugar que ele conhece bem, que fez parte de seu passado. Então, ele está finalmente a solta. Isso não parece um final bom, certo? Porque não é independente do final que você consiga. Glitchtrap sempre vai te vencer, porque você é apenas uma peça em seus planos. E o maior e principal motivo de sua derrota é porque ele está recebendo ajuda. Sim, você foi manipulado. Agora é hora de introduzir The Curse of Dreadbear. Essa DLC basicamente conecta todas as pontas soltas de Help Wanted e revela um novo vilão. Finalmente um game que se auto explica na franquia FNAF. Literalmente todos os minigames deste conteúdo adicional de Halloween são incríveis. Recheado de easter eggs aos games anteriores. Como se fosse uma grande homenagem. Claro, com exceção de um chamado Corn Maze. Que é basicamente o principal, o mais difícil e o mais longo. Onde você tem que encontrar quatro chaves enquanto é perseguido. Bem, eu lancei pra vocês, mas pra mim levou um pouco de tempo. No final deste minigame, você consegue uma chave que te leva pra um lugar totalmente misterioso. Onde você encontra uma máscara de coelho branca. De volta ao início, colocando essa máscara misteriosa com o Glitchtrap na mão. Você tem acesso a este diálogo. Sim, eu te ouço. Eu sei. Compreendo. Sim, eu tenho um... Eu preciso disso mesmo. Eu acho que você vai gostar. Não, ele não suspeita de nada. Não se preocupe, eu estarei pronto. Isso vai ser divertido. Claro, isso é o diálogo entre duas pessoas. A máscara branca representa a garota das fitas e Glitchtrap... O real Glitchtrap. Se você acha isso muito forçado, no código fonte do site do Scott Cawthon, é possível encontrar os dois lados deste diálogo. Continue o curso. Eu vou. Concentre-se na minha voz. Eu vou. Não deixe ninguém te desviar. Eu vou. Você selecionou um. Eu tenho. Porém, isso não é tudo. Se você for na página do Scott Cawthon do Voice, que é um site onde você contrata pessoas para fazer vozes para os seus personagens, existe uma review da voz que fez este diálogo. Ela diz que foi ótimo trabalhar com ele, que ele explica bem o que ele quer, e que seria legal trabalhar novamente. Oh, o personagem que ela fez? Seguidor relutante. Basicamente um seguidor fiel de um culto. Mas o que isso significa? Isso significa que através do jogo, William Afton está montando seu próprio exército. E que aquilo que parecia ser uma transferência mental pode ser da verdade ele apenas estabilizando o controle sobre a mente do nosso personagem. William está controlando a mente dos beta testers. Isso explica a história de Jeremy. O beta tester anterior que estava enlouquecendo. As coisas começaram a mudar, então ele começou a aparecer. Pelo menos foi o que Jeremy disse. Fita 5 Jeremy se deixou... Jeremy se deixou de pesadelos quando chegou nesta manhã. Ele não estava falando sobre isso. Como alguém dizendo... Como alguém dizendo a um amigo sobre seus sonhos. No entanto, ele estava pálido. Parecia que ele não comia há dias. Fita 7 A princípio, eu tinha uma teoria quase certa de que foi assassinado. Mas parece que ele realmente tirou a própria vida. Por um motivo, ele queria se livrar do controle. Geralmente, cultos têm um alvo. E eu aposto que vocês sabem qual eu vou dizer. O shopping do novo FNAF. Bem, vamos lá. Desde o início do ano passado, Scott está promovendo um novo FNAF com alguns teasers. Enquanto a Steelwood fazia a Help Wanted. Todas as imagens vazadas, entre aspas, não escondiam nada de mais. Até o momento em que a DLC Dreadbear foi lançada. Quando esta imagem do nosso querido Freddy foi atualizada. Hum, não está vendo a diferença? Bem no canto superior esquerdo, você pode ver uma sombra. A sombra da nossa nova vilã barra membro do culto. E caso você transforme a imagem em texto, você pode encontrar o nome Shadow of Vany. Que não estava ali anteriormente. O que indica que este seja o nome dela. Vany. Eu gostei. Oh, ainda não acabamos. Bem, toda a história de Help Wanted é fantástica. Mas o que eu mais gostei foi como Scott se atirou dentro da história. Na história de FNAF, Scott é um herói que está confrontando a Fazbear. De alguma forma, ele soube das coisas que aconteceram lá dentro. Como vimos no início. E provavelmente ele vai saber sobre o que aconteceu por trás do desenvolvimento deste game VR. Logo, ele vai saber sobre o culto. E o ataque ao shopping que Glitch Traps está tramando. Seria incoerente com a própria história se ele, que passou a última década tentando expor os crimes da Fazbear. Simplesmente deixasse o culto realizar o ataque. E eu acredito que vamos ver ele no próximo game. Eu não me arriscaria de dizer que ele vai ser o principal, o good guy da história. Mas seria legal se ele aparecesse para ajudar o protagonista. De qualquer forma, é apenas uma teoria. Obrigado por assistir. Bom, é isso, galera. Esse foi o vídeo aí do FNAF. Lá do Mr. Hell, cara. É muito legal essas teorias. Sabia que vai ter um novo jogo também. É muito interessante. Parece que, cara, quando a gente fala assim, ah, acabou o FNAF. Aí o cara vai criar outro. Com outras teorias, com outras coisas que vão ligar todas as outras que a gente não entendeu. Caraca, é uma coisa muito louca. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o react, tá bom? O link desse vídeo estará na descrição do vídeo. Parabéns para ele aí que fez um milhão de inscritos. Quem sabe um dia, se Deus quiser, eu chegue também nessa marca, né? Mas, dependendo da ajuda de vocês. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu, guau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho